Hoje, economicamente, pensando no país, o que representaria esse confisco, caso houvesse, foi até desmentido pelo Ministério da Fazenda esse boato, em nota, imprensa e tudo, o que representaria, na sua opinião, hoje, nesse tempo conturbado de uma crise política, econômica que nós estamos vivendo? Eu acho que a carretaria é um caos, um caos na credibilidade do governo, um caos entre os cidadãos... Imagem essa que já está arranhada, né? Já está arranhada por uma série de questões e eu acredito que o governo, na realidade, a gente tem um governo que arrecada muito e, infelizmente, o governo não está sabendo tomar conta e usar bem todo esse dinheiro que arrecada. A gente vem de anos e anos e anos de recorde de arrecadação de impostos e esse dinheiro, infelizmente, não está sendo bem usado, por isso que a situação está ruim. Eu acredito que não vá haver um confisco do dinheiro. Ele está usando outros caminhos, ele aumentou a gasolina através do imposto da gasolina, né? Aumentou o IOF para algumas transações financeiras pegarem empréstimos, está mais caro. Então, ele está tentando recortar as finanças... As taxas de juros que estabeleceram, que estabeleceu para os bancos, estão mais altas? Estão mais altas, mas ele está também aumentando o imposto. Fala-se até do aumento no imposto de renda também, né? Nas alíquotas aí do imposto de renda, não é? É. Na realidade, o que todo mundo queria é que aquela pessoa que paga imposto de renda na fonte, no seu salário, né? Teria que ser corrigida a tabela do imposto de renda para descontar menos, de acordo com a inflação. E o governo está numa situação de querer arrecadar mais, que não quer nem corrigir os 6,5% da inflação, quer corrigir apenas 4,5%. Isso acontece com o quê? Acontece que nós, cidadãos, acabamos pagando mais impostos, é mais dinheiro que sai do nosso bolso, que vai para o governo, e a gente espera que o governo use bem esse dinheiro. E por falar em impostos, rapidinho, só uma atualização rápida, no site Impostômetro, né? Que é um site aí que eles criaram para falar aquilo que o governo arrecadou de impostos. Até hoje, estamos no dia 26 de fevereiro, nem do segundo mês do ano, já foram 318 bilhões, 886 milhões, 900... aí já mudou aqui. É muito, Johnny. 318 bilhões. E é muito dinheiro para se pensar nesse confisco. O que acontece é que se a gente comparar com outras economias do mundo, no Brasil se arrecada muito mais percentualmente do que outros países, e outros países fornecem um serviço público, uma segurança, uma educação melhor do que o nosso. Então a questão é usar o dinheiro. O retorno, né? Eu até tenho falado que nesse início de ano, o próprio ministro da Fazenda, ele falou que tem que fazer um reajuste nas contas, tem que olhar as contas. Alguns governadores falaram a mesma coisa, que estavam entrando e assumindo que as contas não estão bem. Então eu incentivo as pessoas a avaliarem as contas de casa, para que cada um tenha um controle do orçamento melhor também para o ano de 2015. Uma das coisas recomendadas é que tenha-se um dinheiro guardado, seja ele na poupança ou algum investimento, para ter tranquilidade. Nesse ano que as coisas estão aumentando, tem que tomar muito cuidado com o orçamento. Tanto o orçamento pessoal, como pequenos e médios empresários que estejam nos assistindo. Eu não sei sua opinião, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas não questionam tanto até o pagar, mas o retorno. Por não ter o retorno, há uma grande insatisfação na população. Porque nós temos altas taxas, mas não temos o retorno deste pagamento. Eu vejo que o cidadão brasileiro, é lógico que a gente sente em pagar, mas o que mais nos indigna é não ter esse retorno, não é, Irazo? É, não ter esse retorno e ter algumas medidas, como o próprio pastor Cássio falou, né? Em que os próprios deputados deliberaram para eles, aqui de Belo Horizonte, auxílio moradia para os deputados daqui, a passagem para os cônjuges, posturas imorais, com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro quem? É esse dinheiro dos 318 bilhões que você falou que a gente está recabando. Ainda nós temos que trabalhar mais três meses, né? Porque até maio, né? Que a gente trabalha para pagar imposto, depois que a gente trabalha para a gente. Daqui uns dias, pastor Serginho, vai ser seis meses. Não, vamos orar para isso acabar. Mas a gente está com uma pergunta aqui da Marjorie Moura, e ela quer saber o seguinte, ela foi uma das que viveu, na época Collor, dos recursos dela terem sido confiscados. A pergunta dela é se teria como fazer alguma coisa para rever esse dinheiro, esse valor? Não, aquele dinheiro não tem como, né? Todas as ações que já foram, agora o governo não está, não adianta contar com esse dinheiro mais, né? Acabou. Acabou, foi confiscado mesmo e não vai ser real. Muita gente ali suicidou, a gente lembra dessas questões todas, tristes, aconteceram por causa disso. E muita gente, por exemplo, essa nova geração que veio aí, o pessoal que hoje acostumou-se com esse desenvolvimento do Brasil, o Brasil chegando à oitava economia do mundo, a sétima economia do mundo, não é isso, doutor? Quando a gente pensa nisso, esse medo, ele é natural que aconteça. Mas, na sua opinião, agora é desmentido. Mas, vendo aí esse período de recessão, seria possível novamente essa reedição para o Brasil diretamente, assim? É, eu sempre falo, né, que a forma que a gente tem de se precaver é pensar que uma pessoa que vai entrar lá não vai fazer uma coisa dessa, né? Então, ah, quem poderia fazer isso? Será que você acredita no nosso ministro? Você pode ir lá, tirar e guardar em casa, mas isso eu não recomendo. Aqui, ó, transitar com dinheiro não é bom, guardar em casa não é muito legal, entendeu? Eu, sinceramente, não acredito. Ah, você vai... O que você pode fazer, por exemplo? Ah, uma pessoa que está juntando para viajar. Ah, o dólar está alto, eu vou fazer uma viagem no exterior? Então, o que eu falo? Pode pegar esse dinheiro e comprar uns dólares para viagem. A pessoa que tem dívida, algumas pessoas têm dívidas e ainda tem uma poupança que é a segurança. E está com medo? Paga a dívida. Pega o dinheiro da poupança, paga a dívida e assim vai liberar o orçamento mensal. Então, agora não tem essa questão de ficar, ah, eu vou comprar um imóvel. Tenho muito dinheiro na poupança, eu vou comprar um outro imóvel. Tudo bem, pode até comprar, mas você vai ter, vai criar no seu orçamento uma despesa. Se esse imóvel não for alugado, então, isso vai criar mais uma despesa para a pessoa. Então, tudo tem que ser planejado. Hoje, para o pequeno investidor, rapidamente, Carol, para o pequeno investidor, aquele que tem aquela poupança de segurança, não é poupança aquela de investimento para guardar o dinheiro. É melhor a poupança ou, por exemplo, o dólar aí, algum outro investimento, sendo que vive esse risco? Risco não, vive esse medo. O medo a gente tem justamente pelo histórico todo que você falou. Cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Mas eu acredito, por exemplo, a pessoa hoje que eu ainda continuo recomendando, a poupança é excelente. Ter uma poupança é uma segurança, até na Bíblia, quem tinha uma reserva, né? Nas virgens lá, elas tiveram mais sucesso do que as outras que não tinham uma reserva. Então, eu recomendo, se vier poupança, algum confisco, eu vou cair também, porque eu prezo e oriento para que todos tenham a poupança. É uma tranquilidade. Até porque a segurança, ela gera, o sentido dela é esse, segurança. Mas isso indica que ela fique com todo o dinheiro dela na poupança ou divida, se ela tem bastante dinheiro, coloque, vai investindo em coisas diferentes. Olha, se você tem 10 a 20 mil reais, vai ter que ficar a maior parte na poupança ou se você transferir todo esse dinheiro para um fundo de investimento, que é investimento em títulos do governo também. Então, se o governo fizer alguma coisa na poupança, provavelmente ele vai decretar uma moratória. Então, esses investimentos que a gente fala que é mais seguro, que são poupança, fundos de renda fixa, se vier uma coisa ruim, vai vir para tudo. Para todo mundo. Para tudo. Então, mas se você quer um rendimento um pouquinho melhor, por quê? Se você tem um valor melhor, maior, você consegue um fundo que paga uma taxa de administração menor e que rende um pouquinho a mais do que a poupança. Se você tem, por exemplo, hoje está muito comum as pessoas, os gerentes do banco, falarem de um investimento que chama LCI ou LCA, que é letras de crédito imobiliário ou letras de crédito agronegócio, que nem paga imposto de renda. Não invista em coisa que você não conhece muito. Não é só porque o governo ou o gerente falou que está na moda. É preciso você ter tranquilidade. Porque eu falo que poupança, você trabalhou, você recebeu um dinheiro e você não gastou. Uma parte desse dinheiro você reservou. Essa é a poupança. Ela é importantíssima. Agora, não arrisca esse dinheiro. Você vai colocar em ação da Petrobras nesse momento? Quem fez já está lamentando. Exatamente. Então, dinheiro não é para se arriscar. Um dinheiro de uma reserva, um dinheiro de uma poupança, não é para você arriscar. Se você não conhece, não vá para o mercado de ações, não invista em coisa que você não conhece. Fique na velha e boa poupança. Se você tem um valor melhor, você pode ir no banco e perguntar se ele tem um CDB que pague mais do que a poupança. Mas a questão é não arriscar. Sinceramente, eu acho que não deve arriscar. A gente tem uma pergunta da Fernanda de Belo Horizonte. Ela tem... Eu vou guardar da Fernanda aqui porque a gente está com uma outra ao vivo. Vamos lá. Para falar conosco. A Maria de Fátima, depois eu faço sua pergunta. Fernanda, rapidinho. Maria de Fátima, bom dia, querida. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Ah, obrigada. Você tem uma pergunta para fazer? Então, eu estou assistindo, eu assisto todos os dias. Obrigado. Adoro muito assistir esse programa. Que bom. E eu gostaria de saber também, que é uma dúvida minha que eu já estava tendo muitos dias. Quando o governo confisca o dinheiro de alguém, é só da Caixa ou de todos os bancos? Certo. Não, isso se acontecer, a gente ora a Deus porque não. Ora a Deus que não aconteceu. Os bancos privados também entram. Vai ser tudo. Vai ser Caixa, vai ser todos os bancos. Isso não tem... Na época do Collor de Melo, eu trabalhava num banco mineiro, na época, e foi um caos. Então, não tem distinção. Aí é para todos. Tem mais alguma dúvida, Maria de Fátima? Não, era só isso mesmo, irmã. Querida, obrigada pelo carinho, por estar conosco. Deus abençoe o seu dia. Amém. E além da Maria de Fátima, a gente tem a Fernanda de Belo Horizonte, que ela tem um valor, um valor considerável na poupança. A dúvida dela é, será que ela deixa esse dinheiro na poupança ou ela pega esse dinheiro e investe, compra um imóvel, o que quer que seja? É, eu já comecei a responder isso, né? Comprar um imóvel é bom, é segurança, o imóvel pode até valorizar. Mas se é um imóvel para investir e ela não conseguir alugar esse imóvel, esse imóvel vai começar a gerar custo para ela. Seja, vamos supor, um apartamento. IPTU, condomínio. Então, a pessoa tem que planejar isso. Que aquilo que hoje está na poupança, paradinho lá, e ela recebe uma correção desse dinheiro sem fazer nada, a partir do momento que ela tem um imóvel, ela vai ter que olhar, ela vai ter que procurar uma corretora para gerenciar esse imóvel, para alugar esse imóvel. Então, tem que tomar cuidado com isso. E no caso, por exemplo, de um empresário que nos assiste agora, ele tem lá uma determinada reserva. Seria mais fácil, então, por exemplo, ele investe, seria melhor ele investir na empresa ou depende para capital de giro? Como que ficaria aí até buscando a segurança? É, o empresário que tem uma reserva, teoricamente, ele não pode ter dívida. Porque o melhor investimento que existe no mercado se chama pagar dívida. Pagar dívida. Pagar dívida é o melhor investimento no mercado. Se você, o empresário, no caso, dependendo do ramo, ele pode, por exemplo, comprar um estoque e colocar dentro, se não for uma coisa perecível, né? Vamos dar um exemplo, um arame. Um investimento dentro do próprio negócio dele. Dentro do próprio negócio dele. Porque, e ter, principalmente para o empresário hoje, ter uma reserva é muito... É muito difícil. É muito bom. É muito recomendado. Eu até tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos no ano passado. E eu estava conversando com, lá no evento, com um empresário, que ele mexia com uma coisa lá que é de alto lixo, que é barcos. Lanchas maravilhosas. E ele tinha três fábricas nos Estados Unidos com 950 funcionários. E com a crise que teve lá em 2008, ele teve que fechar duas fábricas e vim para 300 funcionários. Ele falou que só sobreviveu porque ele não tinha dívida. Porque ele tinha uma reserva financeira. Então, num momento de dificuldade, de deserto, ele sobreviveu porque ele não dependia de banco e tinha uma reserva. Então, eu falo isso, por exemplo, eu, Erasmo, eu não tenho salário. Eu não sou empregado. Eu ganho quando eu faço uma palestra, quando eu faço as minhas consultorias. Então, eu tenho que me planejar. Porque um mês eu faço muito, outro mês. Então, eu tenho que ter uma reserva financeira que me segure. Onde que está essa reserva? Em investimentos, poupança e outros investimentos de fácil acesso. Por isso que eu falei, se acontecer algum problema, infelizmente, eu vou estar no barco. Você também vai estar no barco. Muito bom. Mas, continue falando que o melhor é ter a reserva, ter uma poupança.